O que é que esse lar tá com o batuíno? Tá cheio agora, tá com o batuíno. Tá cheio agora, tá com a minha medeira. Um barizinho. Tô louco, de peixe ali, cara. Olha de peixe que tem ali, ó. Ali tem alguma coisa, o Cartume, que fala de peixe, olha lá. Eu vi. Tudo no barizinho. Passava seis horas, que você via um monte de capivara. Eita, que coisa minha. É de manhã, às sete horas, oito horas. Galera, vocês tão vendo, lá tem uma capivara lá, ó. Não sei se ela tá morta ou tá viva. Olha lá, pra vocês verem, ó. Tá viva, joguei o bagulho, ela não se mexeu. Vocês tão vendo o que que é? Que é a lagoa do Jardim Amanda. Um, né? Deixa eu ver. Ó. Ali, galera, tem uma capivara ali, mas acho que... Não sei que ela tá morta. Não, ela tá viva. Joguei um armadilho e ela saiu dali, tá bom? A gente tá vendo que é uma lagoa bem grande aqui, ó. Fica aqui no centro de Amanda. Aqui tem até peixe grande, hein? Tchau. Tchau. Tchau.